Pessoal, 30 anos do filme do Rei Leão e eu vim trazer algumas curiosidades sobre o filme. Bem, inicialmente o filme ia ser intitulado como O Rei da Selva, mas a equipe acabou descobrindo que os leões não vivem em selva e acabaram mudando o título do filme para The Lion King. Can You Fell to Love to Night quase ia sendo ficando fora do filme, que foi a canção que ganhou o Oscar de melhor canção original. Depois que Elton John fez os testes para a música, a equipe voltou atrás, os diretores e roteiristas voltaram atrás e acabaram incluindo novamente a música no filme. E por que Mufasa e Scar são tão diferentes? As características deles são tão diferentes. Por um único motivo, que eles não iriam ser parentes. Scar seria um leão ali de fora, que vem de fora com sede, de muito poder. Aí a Disney acabou mudando de ideia. Apesar de não aparecer no filme, o nome da Mãe de Nala é Sarafina. Isso aparece nos créditos. Do filme, mas a Disney usou a personagem em algumas mercadorias, de vendas em alguns brinquedos da personagem. E em um dos roteiros originais, quando o filme ainda tinha o título Rei da Selva, é os conflitos entre os leões e os babuínos. O Scar seria o líder dos babuínos e Rafiki seria um cheetah. E uma curiosidade bem interessante, gente, que a cena da demandada dos gnos levou dois anos para ficar pronta. E eu trago até um vídeo falando aqui dessa cena, que foi a primeira cena da Disney a usar multidões em CG, que é o computer graphic. E depois daí do Rei Leão, a Disney começou a utilizar em outros filmes essa tecnologia. E o Rei Leão e Pocahontas foram produzidos ao mesmo tempo. Quando alguns animadores estavam produzindo o Rei Leão, outros estavam lá produzindo a Pocahontas. Lembrando que os melhores animadores foram todos alocados para a Pocahontas. Mais de 600 técnicos e artistas e animadores participaram da produção do Rei Leão. E foram mais de um milhão de desenhos foram feitos, foram criados para o longa-metragem. Gente, é muito desenho.